Imagina um treinamento que te ensina do básico ao avançado, onde você terá suporte, terá aulas ao vivo todos os dias de segunda a sexta com o professor, onde você terá acesso a um conteúdo, estratégias secretas, validadas. Pois é, existe. Arrasta pra cima ou clica no botão saiba mais que eu vou te ajudar como começar o marketing de conta. Gosto um pouquinho como foi, você estourou na pandemia, mas você começou... tem tempos, né? É, eu gravo vídeo desde 2017, né? Na verdade, eu comecei a gravar vídeo, eu nunca imaginei que ia dar certo. Eu tava passando um momento muito difícil na minha vida, muito mesmo, assim, eu faço mais difícil. E eu sempre quis gravar, aí eu comecei a gravar, era de terapia pra mim, eu gostava de me ver, assim, não tinha roteiro nenhum. Eu botava o celular e falava umas merda, que eu era viciado, sou fã de Marcos Cielo. Você era viciado e falava merda. Você falou não, era viciado, falava merda e era viciado. Aí, onde eu tava mesmo? Você agora viciou. Aí, eu gravava, era meio que terapia, aí foi virando. Foi dando certo, o vídeo foi viralizar, só agora na pandemia. Ou seja, 17, 18, 19, pandemia foi 19 ou 2020? 20. 20. 2020? 4 anos tentando, só dando errado, 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 errado. E todo mundo falou mal, família inteira, porque minha família é toda estudada, gente. Tem mestre, tem advogado, tem estudo. Aí, eu falei assim, tô na faculdade já. Gente, eu não quero fazer direito não, vou fazer direito só porque meu pai quer muito que eu faça direito, né? Aí, no meio direito, quero fazer teatro. Como que eu vou sentar numa mesa de Natal e falar pra minha família que eu queria fazer teatro? Os primos te olhavam assim, ó. Pra passar fome. Era de jeito. Mas, graças a Deus, deu certo. Aí, eu saí... Qual foi o vídeo que viralizou o seu primeiro? Eu imitando um gringo. Eu vi que tinha estourado no Twitter, na época, foi bem no começo da pandemia mesmo, uma gringa que mora no Brasil e falava muito mal do Brasil e bem nos Estados Unidos. E viralizou. E eu fazia meus vídeos, não tinha persona nenhuma, muito aleatório. Eu falei, ah, vou inventar que eu sou gringo. E falar bem das quebradas de BH, Belo Horizonte, e mal dos Estados Unidos. Aí, o vídeo começou a viralizar no Twitter e tudo. Comecei a ganhar seguidor. Eu fui, tipo, 20 mil seguidor até os 40 mil seguidor. 40 não, até 200 mil seguidor. O povo pensava que eu era gringo. Eu fazia só vídeo gringa. Aí, depois, tipo assim, eu fui mudando. Mas é isso, comecei... Mas, igual, por exemplo, tipo assim, o pessoal começou a falar muito, né, que você era agroboy e tudo mais, blá, blá, blá. Só que você fazia vídeo de tudo. Quanto é tipo, igual você falou aí, das quebradas de BH, você fazia muito nesse sentido também, de quebrada mesmo e tal, e o jeito que BH fala, BH é nóis, e tudo mais. E aí, por que ficou tão, assim, tipo assim, agroboy? Então, eu não via ninguém de Minas Gerais, tipo assim, eu sempre fui da roça e, se você quer começar a gravar na internet, você tem que achar um nicho. Ou seja, você tem que ser quem você é de verdade. Eu falo claramente, eu já falei pra ele, véi, quando eu comecei, eu te imitava, você era a maior referência ali. Eu comecei a gravar por causa do Cosselo, aí eu imitava. Eu, pra você ter noção, eu sofria tanto bullying BH por causa do meu sotaque da roça, porque você tem um sotaque de Belo Horizonte. Sim. É completamente diferente do meu, que é do interior de Minas. Aí eu sofria bullying lá por causa do sotaque, e na minha cabeça ninguém ia viralizar os vídeos com o sotaque meu. Nunca vi nenhuma referência por causa disso. Aí eu imitava de Gira Paulista, uns treinos assim. Falava, tio, vocês treinam uns vídeos? Meu, 2017, você vai achar no YouTube. Aí depois eu conheci o Jax. Eu já tava fazendo uns vídeos de roça assim, falando errado, mas tipo assim, nossa, será que... Aí eu conheci o Jax Vanier. Aí ele falava errado. Eu falei, gente, esse rapaz é de Minas Gerais? O Jacob vem cá. Falei, como assim, gente? Ele é igualzinho eu, as mesmas vivências ali, que doideira. Aí ele, tipo assim, eu já tava com uns... Com uns o quê? Uns 500 mil seguidores. Caraca, já tinha bastante. E vi que ele fazia... Aí tipo assim, todo mundo falava pra mim, gente da internet, velho, você tem que achar seu nicho, você tem que ser quem você é de verdade. E a minha realidade é o quê? Eu vivo na roça, eu sou da roça. Sim. A partir do momento que eu comecei a mostrar a minha realidade, que eu sou da roça, ser eu de verdade, os trens foram fluindo, dando certo.